Música Boa noite, estamos aqui no CCB para a entrega dos prémios SOFIA concebidos pela Mancel 1910 Vamos entrar para fazer umas perguntinhas, sigam! Queria saber o que é que destacam na coleção, o que é que mais gostaram? Os brincos do primeiro mostrador Aqueles anéis em pérolas, branca e também negra Olha, gostei imenso das pedras, gostei imenso das pérolas E acho que é uma coleção E gostei muito das joias que vocês fizeram Especialmente aqui para os prémios SOFIA Achei lindo Gostei, é bastante bonita E devo dizer que se tivesse dinheiro, comprava a toda para oferecer à minha mulher Eu gostei da simplicidade das peças Achei peças lindíssimas, de uma qualidade original muito boa A elegância, sobretudo A elegância e a riqueza das peças Fiquei encantada com as joias em homenagem dos prémios SOFIA Olha, destaque este anel Porque está no meu dedo E é lindo E tem muitos diamantes Gostou Ah, eu gostei dos cordões Principalmente o primeiro Que ele está bastante delicado E é prata E aí, essas safiras, os brincos e o anel São fantásticos Ele faz este belíssimo prémio Que tem muito bom gosto E que eu acabei de ganhar Eu destaquei ali um anel lindíssimo de brilhantes Eu não sei se é platina, amor branco Mas fico apaixonada por ele Parece uma coleção clássica Mas ao mesmo tempo com alguns toques modernos As linhas são modernas E eu gostei muito por essa simplicidade Apesar de ir buscar o clássico E eu acho que fica bem em qualquer mulher Em qualquer vestido E numa gala É uma coleção deslumbrante Eu gostei mais dos anéis que estão lá atrás São mais largos Gosto de anéis mais largos Bem, o que eu gostei mais Foi sem dúvida alguma As joias que foram feitas Pela Anselmo Para os atores principais Dos prémios Sofia Só por isso nós já agradecemos E ficámos muito contentes Por esta parceria Uma gota Comprida A coleção é maravilhosa Quer dizer É difícil para mim Que não vou usar propriamente nada Não uso Destacar uma coisa Mas eu acho que as mulheres portuguesas Certamente vão gostar muito da coleção E como é que associam a Anselmo 1910 Com os prémios Sofia e com o cinema? Acham que há uma boa conjugação? Eu acho que sim Porque o cinema é feito de tudo A arte do cinema é feito Da vida De tudo o que existe na vida De joias, roupa, carros Tudo O glamour do cinema Pode estar totalmente ligado Ao desenho de joalharia Pela distinção Pela dignidade Eu inclusive na cerimónia Comecei a aplaudir Quando falaram dos apoios Eu acho que todos os apoios Ao cinema e à academia São das artes em Portugal São todos de apoiar Associou o patrocínio que fez Ao facto de ter colaborado com este evento Que é tão importante para a nossa cultura E claro vai ser assinalado pela oferta final Que nós sabemos que a Anselmo vai suportar O prémio Sofia são uma revelação do que melhor se faz em Portugal Portanto a Anselmo também é o que de bom se faz em Portugal Brilho, glamour Beleza Através do prémio Do próprio símbolo do prémio Que foi criado pela Anselmo Por isso como sei E sendo esta marca Uma das grandes patrocinadoras deste evento Esta noite Pelo bom gosto Naturalmente E pela elegância Que o proporcionaram à estatueta Acho que é de facto muito bonito Podermos ver A arte portuguesa No seu melhor E portanto homenagear o cinema português E isso é muito bonito Tem a ver com o glamour que nós Associamos ao cinema E sobretudo também com esta magia que é o cinema E algumas dessas peças geram essa magia da beleza Bem, eu associei porque vi também o outro colar E eu acho que uns brincos, né? A qual tinha o design do Sofia Todos os filmes precisam de objetos E guarda-roupa e decoração, joias E acho que sim, acho que é uma ótima ideia Até porque toda a gente que aqui está Faz questão de vir bem vestido e arranjado E acho que faz sentido Há um lado de glamour Do cinema Que nós associamos sempre às grandes divas E aos grandes divos Porque o Marlon Brando era um grande divo O James Dean era um grande divo E muitos outros Ah, eu associo o glamour Porque no mundo do cinema Existe sempre essa arte também De ornamentar as atrizes, não é? Faz parte, é muito importante Uma vez que há um prémio Que tem um valor simbólico Se for associada a joia, ainda melhor É uma joia que se está a oferecer A quem ganhou o prémio Há todo um lado de beleza Em que o ator serve também Para exibir a sua vaidade E as joias, a roupa Acho que no fundo também se associa Uma série de artistas, não é? Não só os que fazem as joias Como também os que fazem a roupa Que vêm naqueles íconos de beleza E que no fundo representam Imagens e mensagens Com quem essas pessoas também querem se associar Eu acho que é uma ótima conjunção Todas as galas de prémios de cinema O cinema, o emblemático do cinema E neste caso os prémios Sofia Tem esse toque de algo nostálgico Mas também que nós queremos sempre ter como contemporâneo Portanto, acho que combina na perfeição Eu acho que a ideia de joia Que também está associada a um prémio Quando congratulamos alguém Pelo talento, pelo profissionalismo Pela façanha Faz sentido Portanto, faz todo o sentido Que uma marca de joias Se associa aos prémios de Sofia E neste caso à Academia de Cinema Que esteja presente Mas não seja A Anselmo teve esta postura De acreditar nos Sofia E de se querer associar ao cinema português E isso, eu acho que até a própria Anselmo Já merecia uma joia A um Sofia Por isso mesmo Eu acho que é uma boa ligação O cinema tem a ver com glamour Com beleza Com elegância E acho que a Anselmo ao associar-se Está a contribuir Também sendo uma joalharia Uma empresa ligada à beleza Acho que é um casamento muito feliz Os troféus em si também Que foram Que têm origem na Anselmo E portanto Acho que há aqui uma ligação Que esperemos que seja por muito tempo Uma última pergunta Se tivesse de escrever a Anselmo Numa só palavra Qual é que escolhiam? Deslumbrante Glamour Talvez arrojo Distinção Classe Beleza Simples Qualidade Luzaria Elegância Luz Eu acho fantástico Elegância Acho que é simples e sofisticada Elegante Tradição E inovação Criativo Lindíssimo Luziosa Brilhante Brilhante Glamour Glamour Sofisticada Joias Glamour Obrigada Tchau 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 Tchau, tchau.